E aí, meus queridos, tranquilo? E aí, o que vocês vão fazer nessa Páscoa? Cara, eu tenho uma receita diferente hoje. Estou enjoado desse negócio de ovo de Páscoa, ovo de Páscoa recheado, com não sei o que, aquilo... Chega, vou fazer pra vocês uma cocada Prestígio, que serve muito bem pra Páscoa, mano. Que é idêntica ao Prestígio, mano. Peraí, não, não, tô mentindo, não é não. É muito melhor que o Prestígio, é sensacional. Aquela cocada bem macinha, sabe? E ó, aquele chocolate em cima. Mano, você não tem noção, você tem que fazer. Faz, a criançada vai amar, os adultos vão amar. Aí, você vai querer fazer essa cocada o ano inteiro, cara. Vamos junto? Vamos no passo a passo? Então, vem com barba! Então, vamos lá, pessoal? Ó, duas xícaras de chá de açúcar refinado, tô colocando aqui. Lembrando que a panela tá desligada o fogo ainda, tá? Vou colocar aqui também 600 gramas de coco ralado, tá? Esse que você compra no mercado mesmo, eu tô usando, beleza? Vou juntar aqui dois vidrinhos de leite de coco, 200 ml cada, tá? Vocês colocam da marca da preferência de vocês, beleza? Lembrando que eu tô com o fogo desligado ainda, vou dar uma mexida aqui só pra dar uma misturada básica nisso. Aqui eu já liguei o fogo baixo, tá? E nós vamos mexendo até a gente começar a perceber que tá descolando do fundo da panela. Então, dá tempo do açúcar derreter, vai caramelizando e vai descolando do fundo da panela. Tá pronto! Tirei do fogo já, pessoal, e vamos juntar aqui seis colheres de sopa de leite em pó. Agora nós vamos mexer bem pra esse leite em pó se integrar bem nessa massa aqui totalmente. Prontinho, ó. Tá bem misturadinho, nós vamos passar isso aqui pra forma agora. Pessoal, essa forma aqui tem 30 por 21 por 5 de altura. Eu untei por baixo a forma, tá? Coloquei o papel manteiga e untei por cima também, certo? Com óleo, com manteiga, fica a critério de vocês. Então, vamos lá, ó. Vamos colocando as colheradas aqui, ó. De forma mais ou menos igual. Primeiramente, por toda a superfície. Agora, com uma colher aqui, pessoal, com calma, a gente vai espalhando. Pra ficar nivelado e essa massa aqui da cocada ir pra todos os cantinhos, todos os lados. Pra facilitar, eu peguei uma espátula aqui, ó. E tô dando uma alisada. Pra ficar bem retinho. Por quê? Porque assim o chocolate vai passar aqui em cima. Nós vamos jogar o chocolate aqui em cima. Vai ficar bem lisinho, bem certinho. Então, vamos com uma espátula aqui dando jeito. Se você não tiver uma espátula, você se vira com a colher mesmo, mano. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Certo? Prontinho. Vou reservar aqui do lado. Não é na geladeira não, tá? Ó, pessoal. Eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo picadinho aqui, certo? 300 gramas. Nós vamos levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Sempre mexendo entre as pausas até ficar totalmente derretido, certo? Ó, já tá aqui derretidinho, beleza. Por que que eu não levei a cocada na geladeira? Deixei fora da geladeira esperando. Pra ela não ficar gelada e não endurecer o chocolate. Porque aí não dá pra espalhar ele. Não vai ficar retinho, certinho. Ele vai endurecer antes da gente espalhar. Por isso que não foi pra geladeira cocada, tá? Ela ainda tá morninha e isso vai facilitar espalhar o chocolate. Tá vendo, ó? Pessoal, a gente inclina aqui e o chocolate já vai indo. Como a base tá morninha ainda, que é a cocada, ele espalha com facilidade, ó. Tranquilo. A gente dá uma batidinha aqui, ó, pro chocolate assentar. Beleza. Agora é geladeira por 4 horas, tá? Já se passaram 4 horas. Eu passei uma faquinha aqui nas bordas já, onde não tem o papel, né? E olha aí, ó. Soltinho. Facinho. E eu vou desenformar na tábua aqui, ó. Eu vou virar porque aí fica mais fácil pra cortar por causa do chocolate. Então, ó. A gente vira. Tá vendo? Tirou. E olha como é facinho, ó. De tirar o papel. Tranquilão, ó. Beleza. E eu vou cortar da seguinte forma. Vou fazer um corte aqui. De comprido. Aqui na parte mais comprida. E vou fazer, pessoal, cortes inclinados assim, ó. Vai ficar com um estilo bem legal, ó. E olha isso, pessoal. Como é que ficou. Olha que belezinha. Top, né? Olha só. Vamos ver como é que ficou isso? Vamos lá. Vamos partir aqui, ó. Nossa. Maciez dessa cocada. Com esse chocolate em cima. Crocante. Combinação perfeita, mano. Olha essa cremosidade, ó. Olha. A cocada tá molinha, ó. O dedo a fundo, ó. Modelo, ó. Olha isso. rar. Dando. Tchau. Tudo. Tchau. Tchau.